5, 4, 3, 2, 1 És o dono dos meus dias Sempre comigo Todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu o meu pensamento És o dono dos meus dias Sempre comigo Todo o tempo És o centro da minha vida Que seja teu o meu pensamento E se eu me desviar Fala comigo, Senhor Com todo teu amor Não me importa a hora ou lugar Que toda vida em mim Seja pra te adorar Vejo Sinto Penso Para o teu louvor Choro Canto Vivo Vivo Para ti, Senhor És o dono dos meus dias És o dono dos meus dias Tudo o que sou Tudo o que sou É teu Tudo o que quero ser É teu O meu prazer está em ti Que meu louvor Que meu louvor Alegre a ti Para o teu louvor Para o teu louvor Choro Vivo Canto Canto Para o teu louvor Joro, canto, eu vivo para Ti, Senhor